Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, meus amigos? Vocês estão bem? Você está bem, mano? Cara, eu estou incrivelmente bem, como sempre. Que bom que você está bom. Eu estou sempre bom. Porque eu também estou bom, graças a Deus. Hoje eu estou mais bom ainda. É? A convidada é muito ilusa. Ah, bom demais. E muito difícil de conseguir uma agenda com ela. Verdade. Não, eu já tentei, hein? Anos para conseguir e não conseguia. E hoje deu. Veio até com febre disso dela. Vai ter que ver. Graças a Deus veio. Gente, nós estamos, então, em mais um episódio aqui do CapsulaCast. E o nosso episódio hoje é com a nossa querida amiga Geisa. Salva de palmas para a Geisa. G, Y, S, A. Ela falou assim que tem G, Y, S e A. Isso aí. Com Y no meio e A no final. A Geisa é responsável pelo marketing do Shopping Cidade em Maringá. Além de amiga nossa, nós já fizemos alguns trabalhos com ela lá no shopping. E hoje nós vamos conversar um pouco, conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela no marketing. Entender como é gerir essa questão de marketing de um shopping, né? Como isso funciona. Enfim, a gente vai trocar aquela ideia que a gente sempre troca aqui. E aí, Geisa, você está bem? Oi, pessoal. Você é presente. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando de manhã, tá, pessoal? É, geralmente é cedo. Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mesmo com febre? Mesmo com febre. E compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do shopping com vocês. Legal, legal demais. E, Geisa, então vamos começar pelo início de tudo, né? Como, por que, de onde você decidiu marketing? Foi algo já decidido ou foi algo que foi acontecendo ao longo do percurso da sua vida? Bom, eu sou formada em comunicação e multimeios. E dentro da área da comunicação tem muita gente que vai para o lado do marketing mesmo. Mas eu comecei minha trajetória em comunicação, como analista de comunicação. Mas acabava aqui as funções dentro de um setor de marketing. Então, acaba que tem essa oportunidade de você fazer um pouquinho dos dois. E foi mais ou menos assim. Eu comecei como analista de comunicação, fui para analista de marketing no Avenida Center, em outro shopping. Olha! E aí, trabalhei um pouquinho... Eu saí de lá, fiquei um pouquinho trabalhando, assim, PJ com uma amiga, a gente atendendo alguns clientes na área de redes sociais. E, do nada, assim, depois de um ano que eu estava trabalhando com essa amiga, veio esse convite para trabalhar no marketing do Shopping Cidade. E, pela minha experiência, ainda que breve, no Avenida Center. Eles estavam com uma urgência e queriam alguém que já tivesse uma noção de shopping. Que tem a sua certa peculiaridade. Ele é um pouco específico. E é isso. Estou há um ano no shopping. Legal. No episódio anterior até a gente comentou, né? Sobre algo que é bem específico de shopping, assim. A gente falou que conversaria com você. Só para a gente voltar um pouquinho. O que exatamente se estuda na faculdade de comunicação e multimeios? E-mails. Eu acho que, espera, manda e-mail para todo mundo, né? É os multimeios de comunicação que a gente estuda. Não sei, mas... Vai, né? Só para explicar, né? Todo mundo fica perdido. Fala um multimídia, comunicação e multimídia. Que eu acho que deve fazer um pouco de sentido. Mas, assim, é um curso que é muito novo. Tem só na UEM. Bom, na época que eu fiz, tinha na UEM e na PUC de São Paulo. Nossa! Então, assim, duas universidades no Brasil. Então, ele é um curso bem diferente. Mas, se eu não me engano, há dois anos atrás, abriu o curso na Unicesumar também. Comunicação e multimeios, você vai aprender um pouquinho de todos os meios de comunicação. Então, você aprende rádio, TV, meios digitais. E você acaba tendo uma formação mais generalista. Então, quem quer, por exemplo, ah, vou ser jornalista. Acaba tendo que fazer alguma pós, alguma coisa específica. Mas, basicamente, é uma formação generalista na área de todos os meios de comunicação. Legal. E ali, de alguma forma, você tem alguma coisa relacionada ao marketing também, né? Alguma experiência dentro disso. Também. Apesar de falar só, falar dos meios de comunicação, entra em algum momento... Sim. Acaba que, assim, o marketing, a forma de a gente atuar é por meio de meios de comunicação. Então, tem esse sentido a ver, mas a área do marketing mais administrativa, não. A área mais business, sabe? Negócios, números. Tem um pouco dessa deficiência no curso. E aí, você tem que aprender a parte. Tem que desenvolver de outras formas, né? Exatamente. E como que... Você comentou que você trabalhou um período como PJ, assim, com uma amiga. Como que foi isso? Como começou, na verdade? Você já saiu da faculdade e já montaram, né? Uma agência, que imagino que possa ser. Ou, simplesmente, vocês começaram a entender alguma demanda de algum cliente? Como que foi? Se juntaram no meio desse caminho? Então, não foi... Assim que eu saí, eu trabalhei como... No Avenida Center, né? No shopping. E ela falou, amiga, me ajuda. Eu tô cheia de cliente, eu não confio em muita gente. Tô com essa demanda. Vamos trabalhar juntas, gente. A universidade inteira, a gente fez todos os trabalhos juntas. A gente tem um bom relacionamento. E ela falou, me ajuda a atender. Eu tô com muita demanda. E foi, basicamente, assim. A gente começou a dividir o que ela gostava. Ela não gostava tanto de vídeo e eu gostava já um pouco mais. Então, ela ficava com a parte mais de foto. E eu fazia o Reels. E ela fazia um pouco mais de copy também. Então, a gente foi, basicamente, assim. Numa demanda dela. E ela me convidou porque ela confiava no meu trabalho. Confiava e também sabia como você se portava, né? Isso. E atendia todo tipo de cliente. Tudo. A gente atendia, assim, desde bar a... Nossa, bar? É, o Jabô. Não boteco, né, gente? Não é, desculpa. A gente fez o bar e já pensou num boteco. Perdão, perdão. Viajei aqui. É, o Jabô, lá de Maringá, a gente atendia juntas. Hoje ela atende sozinha. Sim. E com mais um designer, que é um dos sócios de lá. E, enfim, uma área de funilaria também. Uma grande empresa de Maringá. Uma indústria, né? De funilaria, a gente atendia também. Multimeios. É, então... Multiempresas. Ah, vocês trabalham em agências. Sim, sim, sim. A gente tem que atender de tudo. Verdade. E era uma das coisas que me incomodava. Eu não gostava disso, de ter que dominar todos os tipos... Todos os mercados, todos os... Eu achava assim, nossa, eu queria muito... Por exemplo, na faculdade eu tinha um sonho de trabalhar no marketing do Burger King. Que eu queria, assim, olhar para o mercado de alimentos e falar, você é muito boa nisso e vou focar nisso. Especializar, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, me incomodava muito ter que... Porque eu sentia que as minhas entregas acabavam sendo rasas. Sim. Então, eu tinha já esse incômodo e juntou com a proposta do shopping. Eu falei, ah, eu acho que eu quero, assim, focar em algo. Descobri. Eu tinha trabalhado já há um tempo no Avenida Center. Eu sabia que era interessante. Marketing de shopping e tal. E como que chegou a proposta para você? Como que foi essa... No Shopping Cidade? A gente já é bem detalhado mesmo, né? Hoje aqui. Foi, gente. Foi LinkedIn. LinkedIn? É muito importante. Desde a faculdade, assim, desde os meus estágios. Eu fiz estágio na Cocamar, que é uma empresa grande. Então, eu falei, vou aproveitar e ir postando coisas. Sim. Então, as minhas entregas lá dentro eu postava. Eu sempre alimentei o meu LinkedIn atualizado. Colocava cursos que eu fazia. Sim. E aí, lá tinha a minha experiência no Avenida Center. E o Avenida e o Shopping Cidade, os superintendentes, eles são amigos. Assim, que tem esse relacionamento de trocar. Poxa, como que está aí? É, aqui a gente está caminhando assim. Os lojistas estão assim. Saudável, né? Isso. E quando me encontraram no LinkedIn, a primeira coisa que o superintendente de jovem cidade fez foi ligar. Ela passou por aí. Como que foi, né? Sim. Pedi uma referência de você. Isso é ótimo, cara. Exatamente. E aí, o superintendente do Avenida super me indicou e deu certo. Que bom. E como que foi seu início lá? Assim, porque você trabalhava com PJ. atendia bar, atendia de tudo. Como que foi quando você chegou e falou, nossa, agora eu tenho minhas metas. Acredito que tenha também, né? Lá dentro do Shopping. Como que foi para você organizar tudo isso? Entendeu o que estava sendo feito? Como que foi para você? Olha, foi muito natural. Eu não, assim, estou... Mês que vem faz um ano que eu já estou lá. E eu não tenho, assim, na minha recordação de entrar num dilema. Eu acho que os maiores dilemas que eu vivi lá no começo foi essa questão do marketing da área mais de números, né? Então, eu entrei em julho e em setembro a gente teve elaboração de orçamento. E o Shopping, ele tem tudo muito estruturado. Então, eu tinha que montar o orçamento de 2023 inteirinho com, assim, todas as despesas do setor, da área de marketing. O marketing de Shopping, ele se chama fundo de promoção. A maioria do Shopping se chamam assim. Ele é como se fosse uma outra empresa dentro do Shopping. Então, toda a gestão do fundo de promoção era comigo. Então, desde cargos e salários, até você ter que montar o valor que vai ser gasto em cada campanha no ano inteiro, fazendo uma projeção. É, estimado, né? Exatamente. Estimado, né? Porque, pô, você tem que procurar o fornecedor, você tem que negociar. É tudo estimado, referente, assim, a gente usa a base do ano que você está exercendo ali. E você faz uma estimada, mas, assim, tem que ser um estimado muito... Muito preciso. Preciso com o real. Muito preciso. A gente agora vai entrar em forecast, que é como se fosse um reajuste do orçamento, para ver o que está fora, o que não está batendo. Mas, lá, eles prezam muito por você ter um orçamento bem real. E, assim, acho que foi essa a minha maior dificuldade. Porque eu ficava com medo. Poxa, mas e se eu colocar aqui 50 mil reais para essa campanha e não der para... Fazer o que eu pretendo. Exatamente. Então, eu liguei para amigos, para a coordenadora que eu trabalhei no Avenida Center e falei, poxa, me dá uma luz, me ajuda. Então, eu fiz isso. Eu fui atrás de pessoas que já estavam na área e pedi essa luz e fui montando. E, assim, a gente está seguindo, estamos até melhor que o orçamento. Ah, que legal. Deu tudo certo. Que bom, parabéns. Que legal. Mas eu acho que essa foi a maior dificuldade. Porque, de restante, a gente vai dando um jeito, né? Acho que a minha faculdade foi bem boa para me dar a noção de tudo que eu precisava em relação à área criativa do marketing, a área de comunicação, relacionamento com a agência. Hoje, você continua se especializando dentro do setor mesmo seu. Como que é para você isso aí? Especializando em que sentido? Estudo. Estudando. Estudando, né? Eu acabo estudando cursos da galera que está no marketing de shopping. Então, eu vejo o que o pessoal... As tendências, por exemplo, varejo, a gente entender a tendência do mercado. É o que eu normalmente estou vendo. E eu estou até querendo começar já uma pós em varejo, em consumo, para poder me auxiliar nisso. É porque, se você for analisar, o shopping, ele tem... Meu, claro, você está em uma empresa só, shopping, ponto. Mas ela lida com empresas distintas, diversas situações, diversas possibilidades que podem ser criadas ali dentro. Claro que não é igual, mas a gente também lida com várias oportunidades, várias possibilidades. Então, não é só entender de marketing, vamos dizer assim. Você precisa entender de comercialização. Então, vamos colocar essa palavra para ficar mais fácil de todo mundo compreender, né? Você precisa entender de mercado, você precisa entender, tipo, venda, como que é, como que a pessoa se comporta, né? O comportamento dela ali dentro, daí para entender as dinâmicas de posicionamento de determinadas coisas, enfim. É algo mais específico, né? Muito mais. A gente até comentou no nosso podcast anterior. Por exemplo, uma das especificidades é saber quantas pessoas estão passando por ali no dia. Coisa que hoje nós gostaríamos de ter com alguns clientes para poder mensurar um pouco melhor os resultados, mas que a gente entende que é difícil, precisa de uma estrutura. Você precisa ter uma estrutura para isso. Coisa que o shopping geralmente tem. É uma estrutura para tentar entender, pô, quantas pessoas entraram de carro, quantos carros passaram por aqui, quantas pessoas visitaram as lojas, enfim. Contar o fluxo, contar as compras relacionadas à quantidade de pessoas, né? É, um dos maiores preocupações e da atribuição do marketing de shopping é realmente essa. É fluxo, eu preciso gerar fluxo para o shopping. Então, a gente acaba não tomando tanto a dor de fazer um marketing bom para cada segmento, mas o que eu preciso fazer é gerar fluxo para dentro do shopping e cada loja ali vai tentar fazer com que aquelas pessoas que estão no shopping entrem para a sua loja. Então, só que ainda assim é algo complicado. Não é fácil, né? Vale, só colocar pessoas para dentro do shopping. Não é só isso. E é fluxo e também ele se preocupou muito, por exemplo, a gente analisa, né? Cada segmento, por exemplo, a gente está sentindo um consumo menor na área do vestuário, no shopping. Então, ali a gente tem reuniões mensais com a diretoria e eles já falam, Geisa, o que você pode fazer para a gente melhorar as vendas do vestuário? É, a gente não fica assim, ah, como que você vai melhorar as vendas da C&A? Da loja Y. É, não, mas vamos fazer o vestuário ter mais relevância dentro de Maringá, o shopping cidade ter relevância nesse segmento. Então, também tem essa parte de relacionamento com as lojas lá dentro. Com certeza. Então, você precisa, além de trazer, lógico, as pessoas para o shopping, ter essa administração, essa gestão, na verdade, do seu setor e ainda também ter esse relacionamento com agências, com as lojas e ainda suprir essa necessidade com os diretores para que você traga mais fluxo para determinado segmento, que nem o de roupas que você comentou. Sim. Que loucura. Não só isso, como trazer lojas também em algumas situações, né? Trazer lojas também em algumas situações. É, a gente... Não trazer lojas, né? Porque parece que você vai ficar, ô, viu, e aí? É, a gente tem área comercial do shopping. Mas acaba que ajuda, né? Sim, ou um bom marketing, por exemplo. É, precisa vender o shopping como algo interessante. Exatamente. Eu acho que é bem mais essa linha, Gui. Por exemplo, a gente fez um evento muito grande em fevereiro, que, a partir dele, a gente trouxe boas negociações para o shopping. Legal. Porque ele começou a ser bem visto em Maringá. Porque teve um reflexo na cidade. Positivo. Todo mundo viu e trouxe muitas pessoas. Eu adorava ali durante o evento, cantando assim, ouvindo a conversa das pessoas. E as pessoas, nossa, mas eu não vim aqui faz muitos anos. E como está diferente, como que está legal. Então, neste momento, eu acho que o foco principal é trazer pessoas, que isso vai refletir nos empresários. Exatamente. Porque eles vêm, poxa, eu acho que lá está legal. Tem um fluxo de pessoas. É, vem como um bom negócio, né? Um canal de aquisição muito bom, né? Você vai colocar num lugar onde não tem gente, sacou? Você vai querer procurar lugares onde as pessoas passam, né? Tem um fluxo de pessoas legal. E falando... A gente já comentou um pouco, mas falando de desafios. Assim, quais são os... Sei lá, se quiser falar um, dois, três... Quais são os maiores desafios da Giza hoje dentro dessa gestão do shopping? Fora fluxo, né? Que é o que a gente precisa. Mas um desafio bem peculiar, específico do shopping cidade é... Ele nasceu como Mercadorama. E... Em 93. Então, temos 30 anos de shopping... 92, desculpa. Temos 30 anos de shopping já. E... De shopping não, então Mercadorama. Em 2002, ele se tornou shopping cidade. Porque começamos a expandir e junto com o Mercadorama, ele tinha lojas. O que é o Mercadorama? É, o que é o Mercadorama. É, aqui no... Ah, é, aqui no... E a gente está falando para uma galera, né? O Mercadorama é um hipermercado. E os donos do shopping, a família Demeterco, eles são os donos dos Mercadoramas do Paraná. Bom, o ano passado fechou o último. Que eram... Era uma rede de... Isso, de hipermercado. Que legal. Então, depois que começaram a abrir lojas, aí acabou se tornando, virando o branding para shopping cidade, só que ainda com muito forte para o Mercadorama. Depois, o Mercadorama saiu e entrou o Big, que também é um hipermercado. Sim. E ficou por muitos anos. E a galera, então, tem na cabeça como Big. Criou-se... É, criou-se uma imagem de que ali era... Só o Big. Mercado, né? Mercado, vamos dizer assim. É, um hipermercado. Então, assim, tinha muito na cultura do Maringaense de... Ah, vou lá no mercado. É que não é um mercado, gente. Era bem grande. Sim, sim, sim. Muito hipermercado. Porque, meu Deus, a estrutura de vocês lá é gigantesca. Eu pensando no mercado, como que era lá? Meu Deus. Uma venda. Vendi. Imagina. Era bem grande. E, ah, daí eu já aproveito, passo em alguma loja que tem ali, que não eram tantas. Vou, às vezes, na praça de alimentação, almoço. E eu já avalido o meu estacionamento no mercado. Enfim, tinha um pouco mais dessa cultura de mercado mesmo. E, em 2019, o Big saiu. E a gente estava já... Nossa, é bem recente, então, cara. Muito recente. Final de 2019, bem perto da pandemia. Então, foi um caos. Porque, imagina, a gente estava já em processo de reforma. E aí, fechou o Big. Imagina, o Big fechou. Ela estava na pandemia. Aí, foi uma reforma, assim... Foi usado cerca de 25 milhões para fazer essa reforma. Então, foi uma reforma muito grande. Então, por exemplo, lá, às vezes, quem estava passando na Colombo, onde a gente está localizado, tinha aqueles plásticos pretos. As pessoas achavam que estavam fechando. Nossa, que caos. Mas é porque estava em reforma. E, às vezes, as pessoas iam. E aí, estava assim, realocaram lojas. Ah, a gente vai ter que fechar esse corredor para reformar. Então, a gente vai te realocar essa loja. E aí, as pessoas achavam causa. A praça reformando. Metade da praça aberta, metade reformada. Nossa, era uma guerra mesmo ali. Então, as pessoas ficaram muito... Meu, está fechando, está falindo. Ninguém estava entendendo. E não foi, no momento, utilizado, assim... Vamos fazer uma estratégia de marketing para as pessoas entenderem. Não foi feito isso. Então, as pessoas que estão vindo hoje, elas ficam... Nossa, mas eu achei que tinha fechado esse lugar. Reabriu, né? Tipo... Então, a maior dificuldade é essa. Primeiro, o branding. As pessoas chamam de Big, não Shopping Cidade. Ah, então... É porque é muito novo também, né? É novo, assim, nesse sentido de... Pô, são 30 e quantos? Você falou? De transição. Trinta anos. De transição ali. Aí, um tempo, foi Mercadorama. Depois disso, já virou Shopping Cidade. Só que... Eu estava até olhando no Google Maps, que eu não lembro mais. De 2012. Realmente, gente. Estava escrito Shopping Cidade em uns pedaços. Mas tinha muito, muito letreiro de âncora do lado de fora, com Big. Óbvio que na pessoa vai gravar Big. Lógico, com toda a certeza. Com toda a certeza. Ninguém vai ver. É, na verdade, era um hipermercado que tinha lojas. É, é. E não era como é hoje. Sim. Um shopping que contém um mercado lá dentro, né? Que hoje vocês têm lá um espaço para o Molicenter lá dentro, né? Exatamente. O Molicenter, ele é... Não sei de cabeça, mas, por exemplo, acho que um terço do Big. É, não. É uma loja. Vamos colocar assim, né? Vamos pensar assim, pessoal. Dentro de uma estrutura de shopping, é uma loja... Claro, maiores que outras lojas, mas é uma loja lá dentro do shopping. Não quer dizer que tem um mercadão lá dentro da loja, não. É assim como a gente encontra, né? Isso. Em todos os shoppings hoje. Exatamente. Uma grande parte dos shoppings tem mercado. É, porque foram inaugurados novos corredores. Antes, antigamente, não tinha uma circulação de corredores para as pessoas darem uma volta igual se fazem nos shoppings. E aí, ano passado, foi inaugurado o último corredor, que daí deu essa... 360. É, então hoje tem essa cara de shopping mesmo. Mas eu entendo, assim, o Maringaense, porque não foi feito esse esforço de rebranding. Por exemplo, vocês viram que trocaram Cidade de Canção? Não é essa Cidade de Canção? Sim, virou Amigão. Virou Amigão, que pelo que eu entendi, as pessoas, elas já... As pessoas não, o Shopping... O Amigão, ele era Amigão em todo o Paraná, só em Maringá que era Cidade de Canção. E aqui também era. E aqui também. Acho que em poucos lugares, então. Aqui também já virou... Mudou, já virou Amigão. E, assim, eu estou vendo em tudo eles. De influenciadores, estou vendo muita coisa na TV. Então, aí as pessoas entendem com mais facilidade. É, mas por essa estratégia de marketing mesmo. Aí a gente vê a importância, né? Sim. A importância de se ter uma estratégia, uma aplicação, vamos dizer assim, dentro do marketing de posicionamento. Com certeza. Porque se você não se posicionar, dificilmente as pessoas vão saber quem você é, né? De que forma você se comporta. E para falar de data, que a gente nem perguntou, quando que você entrou lá? Julho do ano passado. Ah, julho do ano passado. Então, toda essa transição, você não estava presente, né? Não. Principalmente... Só acompanhou... Só acompanhou por fora. Como cliente, por exemplo. Entendi. É, e... Pode falar. Então, é... Hoje, o maior desafio mesmo de você, no seu caso, o seu maior desafio é sobre o brand mesmo do shopping ali, para ter essa transição do que era o Big para Shopping Cidade de Maringá hoje. Hoje é o ponto principal. É, eu acho que é a nossa maior dor. E eu estou fazendo, assim, grandes esforços para que a gente consiga, né? De acordo com o orçamento. Claro. Mas estou tomando isso como uma dor e uma urgência. Então, por exemplo, se a gente precisa bater branding, se eu tinha uma verba para rádio, eu vou fazer, em vez de ficar fazendo spot de 30, eu vou fazer mais de 15. Sim. Com o nome. Então, eu estou tentando otimizar a verba para a gente poder estar presente. E daí, estratégias que você vai utilizando e metrificando isso para saber se está fluindo ou não. Que legal, cara. Muito legal. E dentro dessas estratégias, você já tem, você, óbvio que sim, mas você estrutura isso para o teu ano ali também, dentro dessa aplicação que você comentou de budget, de orçamento, enfim. ou você vai caminhando conforme as demandas periódicas, vamos dizer assim, pô. Ou a sazonalidade, né? Vamos colocar mais fácil. A sazonalidade, pô. Nós teremos agora o dia dos namorados, né? E para o dia dos namorados, você, obviamente, cria uma campanha específica para aquele tempo, mas no geral do que você já tinha programado para o ano, você já tinha meio que pré-determinado. Ou não, vai acontecendo de acordo com o que está acontecendo mês a mês ali, como que você se programa, vamos dizer assim, você planeja as tuas ações de marketing dentro do que você se propõe a fazer lá dentro do shopping. É um pouco dos dois, Gui. Por exemplo, como eu já tenho um orçamento anual e eu não posso furar ele, nem pedir mais verba. Sim. Então, eu preciso caminhar dentro... Você precisa respeitar aquilo que você determinou lá atrás. Preciso. É só se for algo muito que os sócios do shopping entendam que é necessário e aí a gente realoca, mas a regra é seguir. Então, lá atrás, eu já tentei desenhar aquilo que a gente vai fazer. Tentei não. Desenhei aquilo que a gente faria de campanhas sazonais de namorados, mães, pais, Natal e aquilo que a gente trabalharia de institucional. Mas, por exemplo, o que eu tento fazer? Nos meses, nas datas que a gente tem essas campanhas maiores, por exemplo, mães e pais, namorados nem tanto e principalmente Natal, é quando eu consigo ainda aproveitar essa verba que eu já tenho e fazer, otimizá-la para trabalhar a brand. Por exemplo, shoppings, normalmente, é um exemplo do Natal do ano passado. Que, inclusive, nós estivemos lá. Eu vou dar um exemplo do que eles que fizeram. Normalmente, shopping, na época de Natal, quando você vai fazer um VT para você poder explicar a campanha, eles usam a... Eu não sei se essa palavra vocês vão saber melhor, mas fazem aqueles VTs cartelados. Sim. Cartelados que falam. Que daí é como se fossem várias animações explicando a campanha e tudo mais. Aí, eu falei, poxa, a gente vai gastar uma grana em TV. A gente fez o Lobo e SBT. Eu falei, a gente precisa mostrar o shopping. Eu não posso explicar a campanha com animação, que as pessoas não vão ter um link de como que está o shopping aqui hoje. Então, o que a gente pegou? A gente gravou os corredores saindo do Mully Center e, com isso, tinha a locução explicando a campanha. Sim. E mostrando o shopping de verdade. Depois tinha a imagem final de draw, mostrando aberto, enfim. Então, a gente usou essa estratégia. É isso que eu tento fazer. Quando a gente está dentro de uma campanha maior, que eu tenho uma verba um pouco maior, eu já aproveito para tentar mostrar um shopping. É. Até porque uma das dores é mostrar que lá não é mais o big. Mais daquele jeito. É, exatamente. Então, assim, eu preciso usar a verba para falar da campanha. Eu não posso só pegar. Eu tinha, por exemplo, 30 mil para usar em TV. Então, eu vou usar 15 para a campanha e 15 institucional. Não, eu não posso fazer isso. Porque eu preciso aproveitar aquela verba para a campanha. Mas, daí, o como eu vou fazer aquilo que eu tento mudar. Entendi. Aí, você faz de acordo com a periodicidade. Eu estou nesse período agora. Agora, então, eu vou trabalhar isso aqui dessa forma. Você já planejou lá atrás. Já definiu a verba. Já tinha esse aporte, vamos dizer, para aquele momento. Mas, chegando naquele momento, fala. Poxa, eu tenho essa campanha e vou ter rádio e TV. TV é bem abrangente. Eu vou pegar uma galera. Então, eu preciso mostrar o shopping para essa galera. Então, aí, você cria o formato que vai ser trabalhado ali. Bacana. Falando hoje sobre público. É somente Maringá? Ou vocês fazem campanhas para as cidades próximas ali? Olha, estou pensando aqui. A maior verba que a gente usa é para Maringá. Para Maringá, claro. Mas, assim, TV é o que a gente consegue pegar um pouco mais da região. Mas, aí, também pega mais da região por causa da mídia. Por causa da TV mesmo. Por causa da mídia. É. Assim, o que a gente tenta fazer para pegar um pouco mais da região é anúncios. Porque, assim, é um pouco importante a gente pensar, pelo menos, em Sarandi, Marialva, Mandaguari e até a galera, assim, que está vindo, não que de Londrina para vir para Maringá, mas sentido Londrina. Porque a gente é o primeiro shopping. Porque a gente é o primeiro shopping. Porque nós somos o primeiro shopping. Então, às vezes, até tem bastante essa recorrência de pessoas vindo de viagens e param para almoçar. E a gente está fazendo agora um painel rodoviário, que vai estar ali perto de, entre Marialva e Sarandi, para a gente poder falar, ó, você está chegando em Maringá, aproveite e vá no shopping cidade, para a gente poder pegar essa região que ela é importante para a gente. Legal. E de público hoje, aí falando do shopping mesmo, né? Vocês também têm essa análise para entender o consumidor de vocês lá. Sim. Existe alguma maneira que vocês fazem isso com as lojas? Ou existe algum método, alguma coisa que você tenha, sei lá, para entender como que é isso? Tem algo bem específico de shopping, que são as campanhas. As campanhas de, por exemplo, as sazonais mesmo, né? A gente teve agora a campanha de mães, a gente fez compra e ganha. Então, para você retirar seu brinde, você tem que ir no ponto de troca. Aí nós temos um sistema específico de shopping para fazer cadastro. E a pessoa cadastra as notas, as informações dela, a nota da compra que ela realizou, porque sempre é aliado a um tanto em compras, você ganha tal coisa. E aí a gente consegue analisar naquele período, por exemplo, onde estão localizados o maior público do shopping, o bairro, a idade, tudo isso e o consumo, né? Onde estão comprando mais. E aí a gente consegue medir, por exemplo, a gente está com déficit de vestuário. Ah, não, o nosso público está indo muito na alimentação. Daí eu posso até pensar, vou dar uma focada em tal e deixar um pouquinho mais de lado esse, porque a gente já está performando bem. Então, nas campanhas a gente faz isso e todo ano o shopping tem a cultura de fazer uma pesquisa que se chama NPS. Então, é uma pesquisa clima, que a gente contrata uma equipe de RH, de gestão de pessoas, e eles vão fazer essa pesquisa com o público e com os nossos lojistas. Legal. Para entender como está funcionando, o que eles acham que a gente pode melhorar. Por exemplo, o nosso lojista, ele acha que está faltando um pouco no marketing, está faltando um pouco... Enfim, a gente mapeia tudo isso e a gente mapeia os nossos clientes também. Então, ali a gente tem o reforço de faixa etária. Que legal. Que massa, cara. Isso, velho, isso é o sonho. Nossa, é muito louco. Não, é muito louco. Sabe por que isso é o sonho? É muito louco. Porque a gente... Vou voltar no que a gente falou, porque a gente falou de toda a nossa dinâmica, né? O que nós conversamos no nosso episódio passado. Então, se você ainda não assistiu o nosso episódio passado, eu te convido, na hora que acabar esse aqui, voltar lá, assistir o nosso episódio passado, onde estamos eu e o Ítalo conversando sobre a estrutura e a dinâmica de como a gente procede aqui no nosso serviço. E um dos pontos que a gente comentou é que existe uma necessidade, às vezes, de compreensão de algumas coisas que a gente não consegue ter, cara. Porque é muito subjetivo. Vamos lá. Eu pego um relatório e eu tenho. Essa métrica, essa métrica, essa métrica, essa métrica, ponto. Está ali os dados, as informações, tudo claro. Agora, quando se trata de algo relacionado ao PDV, vamos dizer assim, cara, sai totalmente do nosso controle. É difícil. E muitas vezes o nosso cliente não tem estrutura, que é extremamente compreensível, porque a estrutura dele está focada em outras coisas, como a do shopping é, precisa existencialmente, vamos dizer assim, para ela continuar se mantendo, entender esses pontos. Geralmente, a maioria das empresas não. Teria que ser contratado e feito algum esforço maior, assim como vocês também contratam, mas enfim. Para entender o que acontece em ponto de venda. E aí, a gente fica sem esse dado. Então, eu não sei exatamente o que acontece, às vezes, no ponto de venda, a não ser o que o nosso cliente traz para nós. Então, se o meu cliente fala assim, olha, mudou a dinâmica daqui. Ótimo, eu sei que mudou. Ou estão vindo mais clientes aqui. Ótimo, eu sei que isso acontece. Mas quanto, sacou? Que é algo que para nós seria... E outra, quanto, quem, como é... Isso, que assim, se nós formos pensar numa análise mais completa, mais plena do consumidor, cara, é incrível você ter esse dado. Porque você tendo esse dado... Ou essa semana mesmo eu pedi para um cliente nosso, eu falei, cara, manda para nós os pedidos por bairro. Os bairros que vocês têm mais pedidos ou menos pedidos. Porque daí a gente cria ações específicas para esses bairros. Pô, o bairro que tem mais, então vamos fomentar lá de uma maneira. O bairro que tem menos, vamos fomentar lá de outra maneira. Por que esse tem menos? Ah, tem menos porque o público é diferente. Não é o público que... Não tem um poder que, tipo, tão alto, talvez, ou não. Seja lá o que for dentro do critério do público. Então, essas pesquisas, isso que você comentou, que vocês fazem lá de satisfação ou até mesmo uma avaliação a partir de uma campanha aplicada, cara, isso é o céu. É o céu. Vamos dizer assim, né? O que para nós é bem difícil, né? Nós conseguirmos ter algo relacionado a isso. Mas quando nós temos... Nossa! A gente usa e usa bem. A gente consegue ser muito mais assertivo, né? Muito mais. A gente é mais efetivo daí. Você é mais efetivo, né? Você cria uma campanha, pensa numa estrutura, e você acaba sendo mais efetivo nessa estrutura, porque você tem dados. E acaba tendo mais resultados investindo menos, né? Consequentemente. Como que é com as lojas hoje? O que eu fico imaginando, sei lá, quantas lojas tem, mas imagina o relacionamento com elas, com você. Porque eu acredito que tem uma cobrança, né? Em cima, dentro do que vocês fazem com o shopping. Como que é esse relacionamento? É assim, ah, vamos aí, não vamos aí, foi Maria... É porque a gente se relaciona com o marketing de empresas e muitas vezes tem setores. Isso, perfeito. E aí eles correspondem aos setores, né? Vamos dizer assim, no shopping já é diferente. O shopping tem seus setores internos também, mas também tem esse relacionamento com o lojista que está lá, né? Necessitando, eventualmente, de algo que o marketing possa proporcionar. E até mesmo sobre, sei lá, uma loja que precisa de alguma divulgação de algo, que nem você comentou. Como que chega até você isso? Enfim, porque eu imagino que seja um desafio. E eu estou curioso para saber mesmo como que é esse relacionamento. Então, a gente tem essa demanda. Então, né? Vamos pular esse assunto. Não, eu sou muito cobrada. Assim, tem lojistas... Tem dois perfis. Tem um lojista que está vendendo bem e ele não está nem aí. Nem aí. Não está nem se importando. Tem um lojista que está vendendo bem e ele quer sempre vender mais, que são a minoria. E tem um lojista que não está vendendo e eles estão desesperados. Então, são três ali, né? É, são três. Três perfis. E eles me apertam, assim, de colocar contra a parede. O que você vai fazer por mim? Mas eu sempre tento primeiro deixar claro, né, gente? Óbvio que eu vou... Auxiliar o que for possível. Exatamente. Mas não é minha responsabilidade. É, eu não posso aqui ficar fazendo um negócio só para você. Mas, assim, o que é possível? Ah, vamos fazer post em collab? Vamos fazer? Eu vou ir na sua loja gravar toda semana no nosso... A gente... Porque, assim, antigamente, a gente fazia muito repost. Agora, eu estou com a equipe um pouco maior. Então, eu consigo... Tem essa pessoa que ela vai nas lojas. Então, a gente dá prioridade sempre para os lojistas que estão chorando mais. Sim. E, assim, o que eu tenho para tentar não ter esse problema? Poxa, você nunca vem na minha loja. Você nunca faz nenhuma ação aqui. Então, é exatamente essa linha que... Que você quer saber. É, porque o emocional é muito forte. E eu estou emocional de um monte de lojas. De muita gente. Então, o que eu faço? Eu faço uma planilha. Por exemplo, agora, na campanha de mães, eu fiz quatro gravações para um programa da Record. Que... Um roteiro de compras. Foram quatro gravações, mas cada gravação foram três lojas. Ou seja, quatro, três, seis, nove, doze. Gente, ela está meio mal. Está gravando aqui. Ficou com 15. Na pé e na força. Então, assim, é... Estou bagulhando devagar. Foram 12 lojas. Ou seja, nós temos praticamente 70. Óbvio que teve gente que reclamou. E, assim, só que eu tenho essa planilha. Eu falo, olha, eu fiz essa agora. Na próxima, eu faço com você. Igual a gente fez uma ação com a Maringá Explorer de Maringá. As influenciadoras, elas são uma das mais fortes. Ai, que legal. E o que eu tive de choradeira? Muita gente. Ah, porque fez lá. Porque todo mundo quer aparecer. Ah, porque fez aqui. Porque não apareceu a minha loja. Sim. Tinha gente, por exemplo, tinha lojistas nos comentários do post falando. Mas aqui também tem tal loja. No shopping também tem tal loja. E, assim, eu vou conversa. Eu dou esse suporte. Porque preciso fazer isso. Mas eu falo, olha, não saiu a sua agora. Mas a gente vai fazer novamente. Você deve ser um pouco política aí também. Preciso muito. Mas eu tenho esse controle estatístico também. Por exemplo, para poder, olha, não foi agora, mas na próxima a sua entra. Talvez eu só reordeno. Talvez se a dela estava para entrar muito mais para frente, eu jogo para cima porque ela pediu. E deixo quem não está chorando tanto. É um desafio emocional muito grande, né? E outro critério que eventualmente pode ser adotado também é de necessidade. Se hoje o shopping tem uma necessidade maior no vestuário, vamos supor, poxa. Exatamente. Eu vou... Eu vou... Focar na alimentação. É, eu vou aplicar em algo... Beleza. Não podemos deixá-la de lado. Sim, esqueci. Agora, cara, eu vou dar preferência nessas ações mais expressivas, vamos dizer assim, para segmentos que estão com déficit, né? Você não vai aplicar. Então, é que só que assim, vai explicar, né? Para o fulano e para o fulano. Não, ele não quer nem saber. Imagino eu, né? Ele não quer nem saber. Vai explicar para o fulano e para o fulano que existe todo esse planejamento por trás e que assim, cara, é para o todo, né? E de informações que eles não sabem. Sim. Porque são informações que você sabe, você sabe como que está e etc. Então... Falamos disso também no nosso podcast anterior. Olha, é um bom convite para você acabar e ir lá falar, né? Ele está vendendo mais o outro do que... Não, não. Eu preciso linkar, né, gente? Aqui eu sou ligeiro. Eu já vou linkando um ao outro e vocês assistem todos. Mas assim, por exemplo, a gente tem esse contato com o Logista também. Agora, terça-feira agora, a gente vai ter um café da manhã com o Logista, em que a gente apresenta as próximas campanhas. Que horas que começa? É, eu achei interessante a pergunta. É o cafezão que a gente faz. Bem bonita. Eu perdi o último. A gente faz lá no cinema, então, para eles ir confortáveis, a gente passa os slides na tela do cinema, faz o café da manhã e a gente atualiza eles. Olha, porque vai ter essa pesquisa NPS agora. Explica, vai ter, vai ser assim, assim, assado. Se preparem para receber a pessoa, porque a gente quer falar com todos os donos das lojas não gerentes para ter algo um pouco mais certeiro. E vai ter tal campanha, se programem. Porque, por exemplo, uma demanda que eu estava tendo muito dos nossos lojistas é a Geisa. Mas a gente ficou sabendo muito em cima da hora. Se eu soubesse que você ia fazer tal ação no shopping, eu tinha linkado com uma promoção na minha loja. Eu tinha feito alguma coisa para aproveitar e entrar na onda. Por mais que você não vá vir aqui com uma emissora, eu consigo talvez me organizar. Por exemplo, o Torresmo, que foi o evento que em quatro dias de evento a gente teve 40 mil pessoas no shopping. Que massa. Eles falaram, poxa, a gente ficou sabendo muito em cima. Talvez não dê o tempo de organizar estoque, de organizar e colocar uma promoção para aproveitar esse fluxo e fazer as pessoas entrarem na minha loja. Então, a gente está tendo esse cuidado agora de conversar com eles e posicionando eles. É, até porque, né, Geisa? Você completou um ano. É, eu vou aprendendo no meu caminho. É, bem recente. Se você for... Teve uma outra... Eu vou falar de outro podcast. Teve um outro podcast também que nós fizemos com uma outra profissional de uma indústria aqui da cidade, que ela também era... Ela é relativamente nova, né, no segmento do marketing, vamos dizer assim, que foi a guria lá da Inusitá. Sim. A Emily. A Emily. Ela também, então, ela é formada em moda, né? Em... Moda? Não. Ah, assiste lá que você vai saber, porque eu vou falar bobagem aqui. Não, não. Ela tinha o desejo de moda, só que ela se formou no marketing mesmo. Ah, então é isso. Com a indústria propagando. E ela... Mas só que ela é nova dentro do marketing, né? Ou estou errado. É, não, assim, também, anyway. E a gente, pô, porque assim, ela, assim como você, ela tem bons resultados lá também. A gente vê o que está acontecendo, né? E a gente conversando aqui, não, porque eu estou também, tipo assim, pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, por que eu falo pouquíssimo tempo? Pô, me formei em 2018, 2014. Desde 2014 eu já atuo. É. Bem menos do que hoje, vamos dizer assim, mas sim, desde 2014. Então, já é um... Aí você pega o Lucas, por exemplo, que a gente conversou aqui também. Pô, o Lucas é macaco velhaço. Velhaço. Dentro do marketing, assim. Então, a gente vê profissionais... Que agora está em outro setor, né? É, agora está em vendas. Então, a gente pega... Nós temos tido, na verdade, a oportunidade de conversar com profissionais que, em tão pouco tempo, vamos dizer assim, têm construído coisas muito legais com desafios distintos e que têm dobrado esses desafios no meio, né? Têm dado um jeito para fazer isso acontecer. Então, é um ano, né? Tem um ano que você está exercendo ali dentro, responsável por essas estruturas. E todas as dores que você tem encontrado, você tem achado pontos para poder melhorar e alterar e modificar. E até mesmo antes, tinha um departamento, antes de você entrar, lá dentro do shopping? De marketing. É, de marketing, sim. Sim, sim. Porque... Com outro profissional, outro profissional. Porque, assim, geralmente quando muda também isso, entra pessoas novas, você não tem informação. É. Então, a parte mais difícil é você não ter informação. Então, como que você vai ter as dores dessas pessoas que você... Tipo, dos logísticos. Como que você vai ter essas dores, sendo que elas nunca foram comunicadas para você? Então, você acaba descobrindo no meio do caminho. É, por exemplo, quando eu entrei, foi no mês que teve a pesquisa NPS, ano passado. Nossa, foi bem no... E aí, é, só que, assim, eu ficava, ah, mas não era eu, né? Porque as respostas que tiveram, né? Ah, o marketing não faz isso. Caralho. Mas eu falei, poxa, tá, o que que não estavam fazendo? O que que eu vou... Vamos entender. Foi bom. Exatamente, foi ótimo. Porque daí eu consegui não ter culpa aquelas, não. É, legal. Mas poder olhar para aquilo como o que que eu preciso fazer que eles estão mais sentindo falta. Sim. E tentei trabalhar tudo isso. E... Mas, é, é complicado. É que aí você... Porque, assim, a linha do que você tem hoje é trabalhar o marketing do shopping, ok? Só que também tem esse relacionamento com os lojistas. Então, assim, são duas... São dois meios que você precisa estar muito atenta. Porque, às vezes, o marketing do shopping está bombando, está não sei o quê, não sei o quê, mas os lojistas estão satisfeitos porque... E aí, então, ter essa mentalidade, essa organização é muito importante. E até essas pesquisas são importantes para vocês. Sim. Né? E já que a gente tem a pesquisa que ela traz esses dados muito, muito importantes para você ter... Enfim, as tomadas de decisões, mas... O que foi mal? O que... De decisão. Guilherme é muito bobo. Eu sou, gente. Desculpa quem está sério que mora dentro de mim e ela... Então, como que... Quais são as ferramentas que você tem para poder gerir o time? Para poder gerir com as agências também, dentro do que você trabalha? É, hoje você tem uma agência lá que te ajuda, que te auxilia. É, exatamente. Existem agências, não existem, é só o seu time interno. Como que funciona isso lá dentro também? Hoje, a equipe interna do shopping é eu e uma auxiliar. E a gente tem agência... Que daí vai te ajudando também nas questões. A equipe, assim, nem sei a quantidade, mas tem a galera que faz todas as entregas para a gente de tanto... Agora, a gente está tentando puxar as redes sociais, o orgânico para nós. Para a gente estar ali dentro, mostrar um pouco mais real, não ficar... Porque como a nossa agência fala de Blumenau, eles acabam não conseguindo estar presente. Então, a gente acaba fazendo ali... E também é mais essa tendência hoje de ter um pouco mais real. A gente deixa posts... É... É auxiliar no nome? Os posts mesmo, o gráfico, sabe? É de deixar as artes... Vamos colocar as artes de lado e colocar mais a realidade do shopping mesmo. Das pessoas comprando, se alimentando e vivendo no shopping. É. Mas, assim, a gente tem uma demanda muito grande também de produção gráfica por conta das campanhas. Eu preciso ter peças de outdoor, eu preciso ter também... Todos os displays internos que você tem. Todos os displays. Tem bastante coisa. Exatamente. Os panfletos de campanha, blá, blá, blá. Tem coisa bacana. É, exatamente. E temos um assessor de imprensa que ele produz tanto para o nosso site, tanto para disparar para a imprensa mesmo. Por exemplo, a nova inauguração. Normalmente, a imprensa de Maringá, elas, entre aspas, compram, né? Não é comprar, eles não nos pagam. Mas eles aceitam e publicam. Sim, sim, sim. É. Então, a gente tem... Essa é a equipe hoje atual. E, assim, o que a gente faz? Tanto essa estrutura de... Essa planilha para acompanhar quando está saindo cada lojista. E tanto, por exemplo, eu e a Natália, internamente, a gente usa modelos... Não 100%. Aqui, o meu marido é da TI, ele sabe certinho. A gente usa a metodologia de sprints. E a gente faz, então, todo o mapeamento das nossas necessidades. Por exemplo, precisamos conversar com tal ou tal pessoa. E a gente, na segunda, na sexta, a gente olha o que foi feito ou não para a gente conseguir e, por exemplo, às vezes, acontece de um lojista quer falar comigo, eu não tive tempo ali agora, mas eu não posso esquecer. É, ficar na minha cabeça e deixar passar. Eu preciso dar atenção para eles. Então, eu já coloco ali nos nossos cards certinho para eu poder, dentro da semana, eu não conseguir, eu realoco, coloco na agenda, enfim. Para ter isso mais mapeado. Porque tem muita coisa que, às vezes, acontecia de um lojista não entregar essa demanda para mim e ficar na minha cabeça e eu esquecer e não dar essa atenção. E passar batido. É, mas normalmente é isso, Ítalo. A gente não tem algo muito mais por trás, estruturado. Isso dá conta. Legal. Isso já funciona. É, e quando precisa, procura a cápsula, né? É verdade. Graças a Deus. Entre um videozinho ou outro, a gente está lá. Ah, principalmente produzindo os materiais, né? A gente teve a oportunidade já em, acho que, duas situações, né? Sim. De produzir o material lá para o shopping e foi, meu, é legal, né? É legal, porque a gente está lá no shopping, andando no shopping, faz um negócio. E derruba café nos lugares. Meu Deus do céu. Na porta das lojas. Tem no nosso Instagram lá, inclusive, arroba cápsula digital. Você postou, né? O do shopping. Postei, postei. De uma das situações, de uma das vezes que nós estivemos lá e tem lá eu derrubando café na frente da loja da mulher lá, coitado. Mas é legal, daí você come, faz alimentação. A gente perdeu o café ali, é só limpar a mulher. Enfim, o café te dá um jeito. Mas é bem gostoso, né? Para nós. E pode chamar mais, né, Geisa? A gente continua aí. A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta. É legal, é bacana. Tá, vamos falar, vamos fugir um pouco do shopping. Vamos falar de vida pessoal. Você quer falar mais alguma coisa do shopping? Não. Tem mais alguma dúvida? Não? Não, mais nada. Essa pergunta é dos desafios. A parte boa não pergunta. Tem muita parte boa em trabalhar de shopping. Vamos falar. Vamos falar das partes boas. O que é bacana, assim, que você fala, meu... Vamos falar. Eu como de graça. É, tem isso. É, mas não é tão de graça. Nada é de graça, né, Geisa? É, é. Mas o pessoal da DM, eles falam, nossa, mas toda vez que eu subo, vocês estão fazendo fotos do café e tomando um café. E aí a gente começou a fazer isso. A gente vai, come um e leva o restante para a DM, para todo mundo comer também. Para todo mundo ficar feliz e não dar essa tretinha. Mas é isso, gente. Eu acho que é um ambiente muito gostoso de estar, porque ele é lazer para as pessoas. E, assim, é diferente de uma empresa, por exemplo, né? Eu trabalhei na Cocamar, que é aquilo lá, é fechado, a administração grandona, assim, todo mundo trabalhando. Ali, se está um momento que você está cansada, você está... Sobe, vai dar uma volta ali no shopping. É, é bem tranquilo isso. Vai ver um filme de seis horas. Aí não, mas, assim, a gente sobe, dá uma volta, vai lá fora. O ambiente... É dinâmico, né? É. Até porque, assim, as pessoas vão ao shopping para ter um momento gostoso, né? Sim. As pessoas vão ao shopping para consumir, para comprar, para se divertir, para comer. Exatamente. É só para fazer coisa boa, vamos dizer assim. Então, aquele ambiente, ele acaba te proporcionando uma atmosfera de coisas boas, né? Sim. Então, imagino... Se para nós, que a gente vai lá prestar serviço... Já é massa, já é da hora. Já é da hora, imagine para você que está lá, né? Calar o dia a dia. Constantemente. O ambiente faz bastante diferença e... Quais mais partes boas? Agora, agora, você está na parede, filho. Agora, não tem para onde você correr, não. Geiza na beira. Vai, 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 vai. Eu acho que... Bom, eu não sei se isso é específico de shopping, mas... Você está na parte, assim, totalmente... Eu tenho total autonomia ali dentro para criar... Por exemplo, agora, a campanha de namorados. A regra é compre e ganhe, ou sorteio. E para estimular a venda de lojas. Aí, eu falei, gente, como assim? Quem mais ganha dinheiro? Pergunta para vocês. Quem mais ganha dinheiro no dia dos namorados? Vocês acham que são lojas? Ou lojas, eu digo... Não, eu acho serviços. Serviços, tipo, restaurante? Restaurante. Induzindo a vazeia. Eu acho que é restaurante, a galera... De tudo. Massagem. Eu já dei, por exemplo. Não sei, mas eu acho que é no ramo alimentício. Eu também acho. Eu acho que é na viagem. Que a galera está mais disposta a gastar um pouco mais para ter uma experiência gastronômica diferente. Isso, é isso. Exatamente. Mas é, é achismo, né? É, eu também. Mas eu acabei envolvendo um serviço ali que é entregue, né? Enfim. Então, achismo também meu. Então, só que eu tive a liberdade de... Beleza, quer fazer assim? Sim. Então, não vai ter compra e ganhe. A gente investiu toda a nossa verba na praça de alimentação. O que também, assim, é bem complicado. Você falar, vou levar a minha esposa, meu esposo, para um shopping, né? É muito, né? Vai ser bem arriscado esse ano, porque a gente não tem um histórico. Mas a gente vai fazer uma decoração. Então, a gente gastou bastante na decoração para ser um ambiente totalmente diferente. Ah, entendi. De decoração, a gente fez... Cada restaurante vai ter um menu especial, um prato diferente. Legal. Vai ter fotógrafo no dia, a gente vai ter um ponto de fotos ali na praça também. Então, vamos entregar uma experiência diferente dentro do shopping. Isso, no dia vai ter algum tipo de conversão para a marca, óbvio. Com certeza. Porque o pós é o que mais, assim, é o meu ver, é o que mais pode trazer resultado. Porque gera branding relacionado a isso, que é uma demanda que o shopping tem. E o shopping tendo mais branding, mais pessoas indo até o shopping, consequentemente, as lojas vendem mais. Então, é uma cadeia que você proporciona através desse tipo de ação, que para o lojista, às vezes, ele não vai compreender de imediato, porque ele fala, não, eu quero fazer o compra e ganhe. Porque o compra e ganhe acontece agora. Só que, às vezes, é um tiro. Sim. É um sprint ali naquela hora. Quando você precisa correr, um tempo maior. Exatamente. Ele está corredor agora? Ele já está pensando tudo diferente. É isso aí. Não sei o que é uma sprint. É um tiro. É um tiro. Corrida é... Você dá um tiro. Você dá tudo o que você tem naquele momento e o dia de amanhã não existe. Você morre, vomita. O que mais? Deixa eu terminar de explicar. A gente vai ter champanhe no dia dos namorados para as 30 primeiras reservas. Enfim, criamos uma experiência. Mas, o que mais de shopping? Eu acho que a parte de eventos é muito legal. Você criar eventos. Porque, desde eventos grandes, externos, que a gente faz assinamento, fecha tudo. Quanto, por exemplo, o Dia das Crianças, que faz algo específico para as crianças. E você vê ali, porque normalmente a gente faz gratuito. Então, você vê ali as crianças, as mães, tirando o pote, orgulhosas. A gente fez de cupcake na Páscoa. E as mães, assim, ai, que lindo o cupcake que meu filho fez. É muito satisfatório. São experiências, né? É muito gostoso. O shopping é entregar muita experiência, né? Exatamente. E você marca, né? Imagina, por exemplo. Tem gente que fala, ah, eu lembro quando eu ia em tal lugar, criança, fazer isso com a minha mãe. Poxa, ficou na história da pessoa. Meu Deus, imagina. É um testemunho que você pode ter, né? De alguém. Sim, tem muita gente. É que a gente já começa a querer fazer campanha para você, já que já... É, é, e aí? E aí? Vai, 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 vai. É, ué, quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas, vamos então para o pessoal, então... Mas, deixa eu perguntar se tem mais alguma coisa. Tá, não pergunta. Tem mais alguma coisa? Ele quer ficar te colocando na parede. É só isso. Por enquanto, é só um pouco disso. É que assim, gente, eu sou... É um pouco disso e mais um pouco. Eu sou um pouco chato com ela aqui, porque eu sou padrinho de casamento. Então, assim, tem, tem toda uma... Tem uma liberdade. Talvez tenha, mas se tem. Tem. O Geisa, com Y no meio... É... Eu não gosto, gente, mas é assim. Então, eu quero que escrevam certo. É, tem que escrever certo. Tem que escrever certo. Tem que escrever certo, gente, que é chato mesmo. Você é cristã, sabemos disso, né? Sim. E você lidera hoje o Ministério de Comunicação da Young, né? Uma área hoje. Uma área hoje. Então, assim, além do shopping, você já traz isso para o que você faz também dentro da igreja ali. Como que é para você sugerir também? É muito diferente uma coisa da outra ou você traz uma coisa para a outra? Não, pior que não é diferente. Eu lembro que quando eu trabalhei PJ com essa minha amiga, que a gente estava assim bem focada em redes sociais, eu trouxe essa linguagem do que a gente fazia nos clientes para a igreja e todo mundo achou um máximo. Que legal. Na época, eu ainda nem liderava a área dos stories e começaram a pedir para fazer treinamento com as meninas para todo mundo começar a aprender a editar assim. Que legal. Então, acaba que a entrega é muito parecida. Sim. Mas é muito mais legal ainda, né? Para a gente que... Não, meu Deus. Para a gente estar envolvido, né? Que está envolvido com essa realidade e ama viver a vida cristã. Exatamente. Soma uma coisa com a outra e fica perfeito, né, cara? Mas tem todos os desafios de liderar pessoas. Sim. Esse relacionamento com pessoas mesmo não é fácil em nenhum lugar. Mas também por ser pessoas cristãs, acaba facilitando também. Sim. Mas tem todo esse desafio. Por exemplo, a bronca está com você. Hoje a gente não tem o nosso celular da igreja. Ele está se empifando, a gente levou para arrumar, ele estragou. E quem não tem, a gente só faz stories com o iPhone. Então, quem não tem, eu tenho que ir. Se eu não estou escalado, é para deixar o meu celular com a pessoa. Para que, então, se eu estou cansado, se eu estou... Às vezes o Everton, a gente não está escalado, a gente queria ficar em casa. Não existe isso, né? Não existe essa opção. Não, porque a responsabilidade é minha de fazer acontecer. E o nosso pastor tem uma cobrança bem grande com a gente, com todas as entregas. Na comunicação, ele cobra bastante todo mundo. Todos os líderes precisam ter o padrão certo. Ele entendeu algo, né? Sim. Ele entendeu. Ele entendeu algo e a gente entrega tudo com excelência. Bacana, velho. Que massa. Isso é um sonho. Que legal. É que a gente acompanha... É, a gente já há muito tempo, né? Já acompanha há muito tempo. E é muito... E desde muito tempo, é muito massa, né? É uma referência muito boa. É, para nós é uma referência, realmente. Eu sirvo na comunicação desde 2018. Nossa. Então, já tem um tempão. Nossa, faz tempo. Fiz de tudo já, gente. Hoje eu estou atuando na transmissão. Então, eu fico na câmera ali. O Everton, ele é do corte. Do corte. Ele fica no VMIX, cuidando do... E eu estou ali na câmera. E fora os stories também. Nossa, muito... Mano, é muito massa. Faz tempo que eu não vou lá, hein, cara? Precisa me ir lá. Já, já. Já fico convite, porque esse mês tem muito evento legal. Tem o Randy Clark da... Do... Do Clark Kent? Não, estou zoando. Randy Clark, o Ministério dele é focado naquela, gente. Eu estou indo já para o outro lado. Não dá nada. Não dá nada. Pode ir. Pode ir. Tem evento muito bom esse mês. Mês que vem tem uma galera da Battle. Legal. Legal. Então, você de Maringá, fica o convite para você... Aqui também, né? De Arapongas. É, de Arapongas. Região, né? Que não conhece a igreja... Quadrangular. Quadrangular. No Ministério. O chão do Diang. Fica lá o convite para você. Onde que fica, Geisa? Fica na rua José Bula. Ela tem entrada na José Bula. E na Colombo. Ali perto do shopping. É perto do shopping, né? É pertinho ali do shopping. É, já faz um para dois já. Isso. Você vai no shopping antes, come, tal, gasta ali na loja ali. Tem uma loja de óculos ali bacaninha. É verdade. Guilherme é consumidor. Eu comprei dois óculos lá da última vez que nós fomos. Óculos muito bons. No precinho. Bom demais. E depois você já aproveita e vai cuidar do seu espírito, né? Ter um relacionamento com aquele que é o mais importante, né? E viver algo incrível. Uma experiência incrível lá na Quadrangular. Ainda continuando falando um pouco mais sobre vida pessoal, até para a gente encerrar. Como que a gente se mantém focada hoje? Ela não toma café. Senão eu ia falar café. Ela não toma café, gente. É estranho. A primeira pessoa do margem que não toma café. Ai, gente. Eu sou bem... Aqui tem a luz também. A Bruna também não toma café. É verdade. Os meninos também não tomam. A Mizu, eu acho que não toma. Eu sou bem zoada nisso, assim. O superintendente do shopping, o gerente, quando a gente vai sentar para tomar um café, né? Eu não tomo um café e aí fico no chá. Tipo... O que está acontecendo? Está certo isso? Eles falam que com o passar dos anos eu vou começar a tomar. Não sei. Mas... Eu acho que, assim, o que me faz ser focada no meu trabalho e entregar, fazer boas entregas, é... Eu gostar muito disso. O que você faz? Eu gosto muito. Eu entendo que é a realização do meu propósito de vida. Então, isso me motiva muito a continuar. Por exemplo, estamos com algum desafio. Eu amo chegar e falar, beleza, estamos com esse desafio. Vamos pensar diferente. Uau. A criatividade tem essa conexão. E acredito, assim, bem em Deus mesmo. Porque o Deus é o autor de todas as coisas. É sim. Então, ele dá essa criatividade para a gente, para a gente resolver problemas. E eu amo fazer o que eu faço. Legal. Isso é bem importante. Isso é o mais importante, na verdade. Mais alguma coisa? Bora almoçar? Bora almoçar. Minha barriga está roncando. E está com febre, sacanagem. Para quem não te conhece, não te segue, qual é o seu Instagram? Qual é a mídia também do Shopping? Para a galera poder acompanhar. Instagram do Shopping. Vamos lá, gente. Me ajudar que é meta, tá? Seguidores. É, tem isso também. A gente nem conversou sobre metas. Sobre metas. Tenho muitas metas. Arroba Shopping Cidade Maringá. Shopping Cidade MGA. MGA. E o meu Geisa Quintela. Geisa com Y. Geisa com Y no meio, tá, gente? Entre o S e o E. Geisa Quintela. É isso. Fechou? E você, carinha? Ah, eu ia perguntar a mesma coisa pra você agora. Então, pode perguntar. Pergunta pra você, então. E você, carinha? Como que eu te encontro, corredor maratonista? Você me encontra, cara, de segunda a sexta-feira, aqui na Avenida Aracopongas Brincadeira. Você me acha lá no Instagram como arroba Gui Sique. Guilherme Siqueira. E é só o Guilherme Siqueira também, pode procurar lá. A gente vai mudar esse username, mano. A meta da minha vida vai ser essa. Não vai, não vai. Vai ser ele sempre. Como que é, Gui Sique? Gui Sique. Que horrível. Sigue. Ah, é Zig Zaga e Tele. É porque ele é Jaguara. Ele fala isso. Zig Zaga e Tele. É Gui Sique. De Siqueira. Ah, Gui Chato. Sique. Pronto. É com S, eu consegui. É com S. Ah lá, confundiu tudo a menina. É que Zig, ele falou Zig, Zig. Eu achei que era... É porque ele é Jaguara, mas é Sique. Zig Zaga e Tele. Não, eu não achei ruim também, não. Não, mas enfim, né. Você tá do meu lado, já, não. Ele quer que seja Guilherme Siqueira. Que é grande, que é grande. Não, não, é só isso aí mesmo. É só isso. Então você me encontra lá como arroba Gui Sique. Eu posto quando dá, do jeito que pode. Ele tem como, mas eu posto, tá? E só lá também no LinkedIn também. Eu tô lá no LinkedIn, não tem uma frequência tão grande como a Geisa mencionou, que é algo importante também. Mas tô lá como o Guilherme Siqueira no LinkedIn. Pra você me encontrar, arroba Itaile Eduardo em todas as mídias. Nossa, caranagem. Mas é arroba Itaile Eduardo no Instagram. Pra encontrar a Cápsula, arroba Cápsula.digital em todas as mídias sociais. Isso, todas as plataformas. Todas as plataformas. YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Dá uma moral pra gente, cara. Segue aqui, né, o nosso canal. Vai lá no nosso... Isso. Se inscreve no nosso canal. Segue no nosso Spotify. Se produzem conteúdos, gente. Isso. Tem um vídeo lá deles no shopping. É verdade, tem alguns conteúdos bem legais lá. Agora nós vamos estar ainda mais efetivos no nosso Instagram ali com conteúdos. Não é conversa, não. Vai acontecer. Porque a gente colocou agora alguma prática interna aí, nós como clientes também. Então, não tem desculpa. Vocês vão ver nossa carinha lá. Vão ver mais materiais nossos no Instagram. E aqui no YouTube a gente tá com o nosso podcast. Publica também alguns vídeos que nós produzimos com a Cápsula Filmes. Então, assim, tem o Cápsula Filmes também, que vocês quiserem seguir. Mas, enfim. Que tem que usar um foquinho lá. É, a gente tá mais centralizado ali no Cápsula. Mas a gente tá estruturando lá tudo primeiro. Mas é isso. Geisa, obrigado, hein, meu. Obrigado por ter... A gente tá bem-vindo. A gente tá bem-vindo, né? Mesmo com febre. Mesmo aí com essas questões de saúde. Ela veio aí ter essa conversa com a gente. E fica, né? Pra uma próxima a gente conversar mais coisas. Na próxima temporada que a gente já tá organizando tudo aqui. Eu amei. Achei que a gente nem ia ter tanto assunto assim. Se deixar, eu vou falando também. Tem que segurar. A gente vai embora. É muito gostoso. E quem sabe a gente não gera uma temporada. Já fica aí pra gente pensar. Nos lugares. A gente faz lá no shopping, sacou? Imagina que legal. Eu acho incrível. Eu também acho. Faz lá no fulano de tal. Eu não sou contra, não. Eu sou totalmente a favor. Acho que ia ser bacana. Mas isso aí fica pra uma próxima oportunidade. Ele vai jogando as ideias. Ah, não. É pra próxima. Ele só joga. Ele tá aqui registrado. Tá registrado aqui, né? Então, agora acontece. É. Estrutura tem. Só aí mesmo. Só fazer. Pegar o cápsulão e meter margem. Obrigado, Geisa. Gente, valeu. Valeu, pessoal. Paz e bem. Falou.